E aí galera, não é bom pro Minha Vida? Tudo bem com vocês? Cara, eu encontrei mais um canal incrível aqui no YouTube e ensino um pouco de tudo. Desde experiências incríveis como você congelar água com a chave de fenda e até habilidades muito loucas como você construir o seu próprio barco. Mano, se liga só no vídeo que vai rolar aqui que você vai entender um pouco melhor. Se liga aí! E as mais complexas e mirabolantes geringonças? Tudo com as suas próprias mãos. Seja o melhor do melhor do melhor do mundo. Clique e se inscreva. O canal se chama Manual do Mundo. Lá você vai encontrar as coisas mais malucas e mais legais que você já viu na sua vida, cara. Vale a pena se inscrever. É só você clicar nesse link que tá aparecendo aqui do lado aqui, ó. E falar que foi o Meu Mundo Minha Vida que te indicou o canal, valeu? Então corre lá e rapidão se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui do canal Meu Mundo Minha Vida. Vamos para o resumo de hoje. Valeu, um abraço, é nóis! E hoje a gente tá aqui do meu lado. O João Paulo! Por esse você não esperava é o João Paulo, que adivinha de onde ele é? Do meu... Peraí que entrou um negócio no meu olho. Que é do Meu Mundo Minha Vida! Ele também é! Acredita nisso! Confere aí imagens de Jundiaí sem ônibus. Segundo dia de greve dos ônibus. Isso afeta muito o comércio. Aqui era pra ter milhões de pessoas caminhando, mas como não tem ônibus, não tem. Hoje é quarta-feira, dia de comer feijoada e a gente comeu feijoada. Como manda o script. Script. Olha as meninas muito bonitas no centro da cidade. Eu posso olhar, mas o João não pode. Porque ele é noivo. E pessoas que são noivas, ela não pode olhar para as meninas bonitas. Eu não sou noivo. Então eu posso olhar para bundas muito grandes. Bundas maravilhosas. Bundas deliciosas. Amor! Eu pensei que tava gravando e ele não tava. Vem cá. A gente falou que ia ver umas prostitutas. Dá um beijo. Eu fui zoar, eu pensei que tava gravando e ele não tava. Você ia falar de novo? Não, não vou. Tchau. Que que ele ia falar de novo que a gente ia ver umas prostitutas? Só no PH, desculpa pra não passar pra mim, tá? Pra deixar, só sífilis. Sífilis. É que é sífilis. Isso aí, né? Mano, a gente tá indo pra sampa agora, hein? Como prometido, eu tô indo buscar as imagens do show. Todo mundo tá na expectativa de ver o show, cara. Foi um show normal, hein? A gente cantou duas músicas e meia. Porque a outra teve uma treta nervosa e teve que parar. Mas a gente vai buscar lá pra postar pra vocês aí no vídeo extra que você vai ver agora, daqui a pouco. Puxar as imagens do show. E a gente também vai passar lá no escritório do Clebão. Ver se a gente consegue encontrar ele lá. Cadê o... GPS? GPS. Aí dentro, hein? Então olha aqui a ponte. A ponte desse jeito aí que não é mais uma ponte. Olha o que tem de pombo, caralho. Buzina, buzina. Quantos ratos voadores. Galera, eu vou gravar um vídeo pulando naquela piscina aqui, ó. Do sexto andar. O que vocês acham? Já grave e mostre o fim do meu mundo, minha vida. Ó o Peter, é o cara que gravou o show e deixou o PC com a irmã dele. O responsável. Saímos de Jundia aí pra pegar as imagens e chegar aqui. O cara falou que tá com a irmã dele, mano. O que a gente tem que fazer com o cara desse? Hã? Não, mas só faltou umas. Só faltou umas imagens da... Da entrada. A principal tá, né? Que é a hora do show. Daí depois tem uma imagem cantando com o Nego Blue. Cantando com... Taz. Com Taz. E mais umas lá, mas depois eu vou postando aos poucos. E vai sair no canal também do de menor e de maior. E você não é inscrito aí, não se inscreva. É, escreve no canal aí. Você tá perdendo, né? Nada, porque não tem nenhum vídeo. Tá perdendo nada. Não tem nenhum vídeo. Tem 5 mil inscritos e nenhum vídeo ainda. Bom dia, galera. Então a gente vai aproveitar que tá em Sampa e vai tentar ir lá no escritório do Clebão. Ficar a ideia com ele. Eu peguei a imagem só do show, vou postar aí pra vocês. Depois eu posto o resto, né, mano? Perdoa. Me perdoe. Olha ligeiro. Atrasa ao lado. Não, mas tá valendo. Você deu? Tá meu? Tá triste. Falou, galera. Meu sonho é quebrar esse bagulho aqui e tocar essa sirene, né? Você não tem noção como eu tenho... É qual? Menos um ou não? Menos um. Veja a frequência do elevador e ele tá começando a descer e ele vai para o 5, andar 5. Levemente ele já vai para o andar 4. Veja, eu acho que está descendo. Vocês perceberam que ele está no andar 3 agora? E a gente vai sair no menos um, que é a 11, no inferno. Menos um é no inferno. Galera, estamos no trânsito aqui de São Paulo, sentido o escritório do Clebão. A gente estava a fim de conhecer ele. Vamos ver se ele está lá, né? Galera, a maneira certa de andar no carro. Primeiro, você tem que puxar o banco bem aqui na frente e posicionar seus pés naquela plataforma, sentido para o vidro. Depois, você tem que puxar o banco aqui, redirecionando ele bem reto. E aí você puxa o cinto de segurança. Aqui o cinto. Aí você tem que sempre andar bem agarrado aqui e uma mão no cinto. Aí você pode seguir a sua viagem. Bem confortável. Bem confortável. Olha o trânsito que a gente vai pegar para montar. Olha o som de Charlie Brown. Nessa selva de pedra que é São Paulo, vão fazer um poema. Olha São Paulo, terra da garoa. Terra de gente boa, terra de gente decente, gente da gente. Estamos indo a caminho do escritório do Clebão. Ó Deus, será que ele vai se encontrar em seu escritório? Não sei. Só sei que estamos em São Paulo, a terra de Deus. Que profundo, Jesus! Posso fazer o meu, meu? Faço o seu, faço o seu. Eu sou do Charlie Brown, juro. Ó São Paulo! Acabei de errar o caminho no GPS e faltava um quilômetro. Aí eu errei e voltou para três quilômetros. É uma mula, né? Me leva para o seu mundo. Toda patricinha adora o marabundo. Se fui pobre não me lembro. Se fui rico me roubar. O meu esporte predileto é o mesmo do Romário. E aí galera, estamos aqui no escritório do Clebão. O cara é um sangue bom, ele está trocando uma ideia com ele aqui. O cara é firmeza pra caralho. Para quem curte o cara aí, o canal do Meu Mundo, Minha Vida. Ele está ali fora. Várias fotos com chorão ali, pá. Olha o style, mano. Daqui a pouco a gente volta. Vamos trocar ideia com ele aí. Valeu? Nossa. Olha o cap dele ali. Salve, rapaziada. Estamos aqui no escritório do Clebão. Salve, salve, molecada de Jundiaí. Meu mundo, Minha Vida, insanos. É nóis. O maior prazer de receber vocês aqui. O maior moleque da ideia mesmo. Legal, legal. Obrigado pela visita. É nóis. Obrigado pela atenção, mano. É nóis. É isso, velho. É sangue bom pra caralho, tá ligado? Boa viagem aí, Dilton. Vamos embora já? Vamos pegar um transitinho agora. Vai, agora vai. É, ainda não está no total mesmo. Mas está pra aí. Vai ganhar dinheiro de foto aí, ó. Várias fotos de shows. E assim, o bagulho aqui está pequeno. Eu tenho muito mais fotos, velho. No outro espaço que eu estou indo, aí nós vamos fazer, tipo, vamos meter uma cortiça de lado a lado, só de foto. Achei já tinha aqui, galera. Vai segurando aqui, viu? Pensando que está bom. Olha como é que fez ali, esse risquente ali. Vai, galera. Chovendo aí, ó. No trânsito. Já estou na Bandeirantes, já sentindo minha casa de boa. Caralho, o escritório do Clebão, mano, é caminho de casa, mano. A gente saiu da onde que estava ali, caiu na marginal, já pegou a Bandeirantes, já rapidão. O cara mora pertinho. Trabalha pertinho da Bandeirantes aqui. Então, aí o bagulho está fervendo aí, ó. Quase parado. A gente deixou pra voltar bem na hora do picles mesmo, né, mano? Foda. Chegar agora em Jundiaí, eu vou ir trocar ideia com o cara que vai fazer as canecas nossas lá. Eu vou ver se eu fecho com ele. Eu ia fechar com outro cara, só que ele falou que ia fazer as artes, pá, e não sumiu, não falou mais nada, então. Então, eu vou fechar com outro, porque eu preciso fazer isso o mais rápido possível, né. Mas já a galera está tudo pedindo para comprar, pá. Fazer o corre. E mais tarde, lá para as oito horas, eu vou no... Um camarada meu, no Felipe, ele vai se apresentar num bar aqui de Jundiaí, um lugar mó legal que tem aqui em Jundiaí. Ele faz show de stand-up. E ele convidou a gente para colar lá, eu, Dudu e minha mina. Então é nóis, daqui a pouco a gente volta aí. Só se liga, ó. Só se liga, bro. O que é o trânsito, meu? O que é o trânsito? Eu vou te falar o que é o trânsito. O destino da pessoa é uma vagina. Só que o destino acaba sendo a última vagina do mundo. E pensa que todos esses carros são pênis querendo o destino, que seria a vagina. Então são todos esses pênis querendo uma vagina. Isso é o trânsito. Carros querendo destino. Pênis querendo chana. Só isso que eu tenho a relatar sobre o trânsito. Mano, quem tem carro só se ferra, tá ligado? Deixei minha mina, meu irmão na porta do rolê e tive que arrumar um lugar para estacionar mó longe e estava chovendo ainda. Daí você tem que guardar o carro, todo mundo fica de boa, vende carona e o cara que vem dirigindo só se fode, tá vendo? Quando você tem carro não tem muitos privilégios, mano. Você sempre é o que leva bebo embora. É o que se fode, tá ligado? Isso aqui, ó, chegou no rolê, já volto. Galera, acabou a luz aqui do lugar que a gente tá. Ia começar o stand-up, acabou a luz, mano. Agora dá pra gente sair sem pagar. Sai correndo. É, galera, acho que não vai rolar o stand-up não, não voltou energia ainda. A gente vai aproveitar e vou ligar pros caras da CPFL. O Jerônimo, anotem o número do Jerônimo aí, se faltarem luz na sua casa, liga pro Jerônimo. Anota aqui, aí eu vou só ver a luz voltar. Tá chamando aqui. Jerônimo. Peraí, tá chamando, peraí. Jerônimo é o cara da energia. Alô? Jerônimo, meio o Eduardo. Jerônimo, acabou a luz aqui perto do Horto Florestal, mano. O que que eu falei, Jerônimo? Eu falei pra você, quando você sair pra jantar, você apaga a luz, mas não era pra você apagar a luz do bairro, Jerônimo. Era pra você vir em jantar aqui com a gente, apagar a luz, mas não a luz do bairro, animal. Jerônimo, liga a luz aí, mano. Liga a luz, senão o negócio vai ficar... Jer... Jer... Jerônimo. Pô, tive um déjà-bu, cara. O que é esse Jerônimo? Pô, acabei de ter um déjà-bu. Acabei de ter um déjà-bu, cara. Eu já vivi essa situação, cara. Não, juro por Deus, mano. Vou até desligar a câmera que eu tô com medo. Galera, tava rolando o show aqui ao vivo. Se liga no cantor desolado ali no fundo, ó. Ele tá mó triste. Ele, tipo, era o primeiro show da carreira. Ele tava no auge e tal. Todo mundo cantando as músicas dele. Meu irmão só tá disfarçando pra eu poder filmar ele. Carneiro. Chegou o espeto de carneiro do Dudu. e o coitado do cantor era desolado. Nossa, eu já comi duas uvas. Joga carneiro, tome ótimo. Eu vou dar um grito. Desnecessário grito. Vai ter stand-up, galera. Vai ter stand-up. Onde você mora? Ah, eu moro ali na HP, eu moro ali perto do Russo. Pra vocês na minha vida, assim, eu, 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 até uns 15 anos, mais ou menos, eu jogava futebol de botão. Só que eu jogava futebol de botão profissional. Ele é diferente, ele é redondo, tem um furinho no meio, né? Encontrei um amigo meu que jogava comigo na América. Encontrei ele no supermercado. A gente teve uma conversa, meio de longe, assim, meio gritando, tá ligado? Que eu não sei, mas eu acho que devem ter pensado a besteira da gente. Eu olhei pra ele e falei assim, E aí, Marcelo? E o botão, hein? Nunca mais? Ele não percebeu também. Ele falou, Opa, direto. Vicia, né? Tô até disputando candidato agora. Só perdi a final que o meu furo era menor. Falei, Deus do céu. Não sou engueguei essa porra. O senhor devia tomar lá de tupurga. Porque eu já vi parente meu desmaiar no vaso por causa de lá de tupurga. Boca no chão, bunda pra cima, um chavariz de cocô. De lá de tupurga. Parecia um leão tomando água na piscina. É terrível. Por que você tava ruim, cara? Pedindo uma cesariana de merda. Seu cu já deu quatro dedos de dilatação e não saia aquela criança. Você tá fazendo pré-natal de tribo. aí você toma o lacto curga e não faz efeito. Você toma dois e não faz efeito. Você toma o lacto curga, a vodka, a quidiva, a querulina, não faz efeito. O que vai fazer bem de outro dia, cara? Você tá conversando, não é moleiro, tá magrinho, tá moreno, que alegria, você vê novela, onde a líbia, que a seringa, lá em todo mundo, que maligno. Perpente, cara. O seu cu dá a fisgada de anusópolis. Pim! Pega até pão de FM. Fica tudo slow motion. Devagarzinho, Jesus passa a correr, assim, pum! Na sua frente, vai dando sua dofinha. A sua pressão vai três por dois, a barriga parece que é uma tumba do faraó que o pancamão não faz pé. Enfim. Ô, volante. Galera, foi muito louco o show aqui de estandar. Fui da hora. Fazer a dali, ó. Era tudo da hora. Eee, manda um abraço aí pro João, pica-seco e pro Dudu, meu mundo, minha vida, chegaram ao fundo do poço, tão fazendo funk agora, o próximo passo é fumar pedra, né filha da puta. A galera que fez o show aí, valeu. Adoramos, cidade muito boa, gente com dente na boca, é tão bom isso. Parabéns todo mundo do Ligue. Adore a Cicaba, gente, apesar de mim. A Cicaba, não é? Eu já quero ir, adoro o Jacareí. O Jair! Isso, adoro o Jair, valeu, Wilson. Valeu, galera, o Jundiaí esteve aqui, depois acabou a força desse bagaça aqui, a galera veio até o final, e é isso aí, valeu. Vamos Jundiaí! Não lembro não, não lembro. Toda, de 15 em 15 dias vai ter o show aqui. 15 em 15 dias, se você quer Jundiaí região, fica esperto no Facebook lá. É nóis, galera, valeu. Galera, esse foi o resumo do dia 21, agora você vai acompanhar as imagens do show, que eu deixei de postar no vídeo anterior, porque eu tava sem as imagens, que eu acabei esquecendo a minha câmera, e não foi mentira, eu vi algumas pessoas falando no comentário, pra que falar que esqueceu a câmera e tal, mas foi verdade mesmo, não tenho por que mentir, e eu não tenho por que não postar o vídeo também, né? Vamos falar a real. Então eu fui buscar as imagens em Sampa, e tá aí a principal, que é o show. O áudio não tá muito bom, foi gravado com a câmera de foto, uma câmera fotográfica, mas dá pra escutar legal aí, espero que curtam, não foi lá uma grande apresentação, foi a nossa primeira, a gente tava nervoso pra caralho, ninguém sabia cantar a música também, então todo mundo ficou olhando meio com cara assim, nossa, quem que é esses loucos aí, pá, mas pra quem acompanha o meu mundo, minha vida, e tava afim de assistir, fica aí pra finalizar o resumo de hoje, foi mais um vídeo extra e tal, só um dia de resumo, então tá aí pra vocês, não esquece de clicar em gostei e favoritar no vídeo, que isso ajuda pra caralho, valeu? Um abraço e fica aí com o show, nosso primeiro show de menor e de maior na virada cultural, um abraço, fui! Música 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 Música